Em Campina Grande, o tempo fechado combina com a situação do 13 na Série C. Em quatro jogos, a equipe paraibana venceu apenas um, empatou outro e sofreu duas goleadas. Hoje, o Galo vai fazer a segunda partida em casa contra o CRB. Depois de quatro anos, o 13 volta a mandar um jogo de campeonato nacional no estádio Presidente Vargas. A última vez que isso aconteceu foi aos 9 de agosto de 2009. Naquela oportunidade, o 13 se despediu da Série D do Campeonato Brasileiro, mesmo vencendo o Flamengo do Piauí por 2 a 1. Porém, nesta ocasião, o Galo quer tratar a partida como um recomeço e não como uma despedida. Para o treinador Vica, o êxito nas próximas partidas depende de mudanças de postura em relação ao último confronto. A gente tem que tomar algumas providências. Não é só o sistema de marcação no sistema defensivo. O sistema de marcação, no meu entendimento, tem que ser dentro de um 11. São todos os jogadores que têm que participar. Otimista, o técnico promete não repetir os mesmos erros da partida contra o Luverdense. De seis pontos fora, nós trouxemos três. Então, se você for analisar friamente, você conseguiu até três pontos importantes. Mas o resultado, os quatro gols, é que ficou meio esquisito nesse último jogo. Porque o time rendeu bem menos do que rendeu naquele jogo frente ao Baraundes. Apesar do adversário estar na zona do rebaixamento, Vica não vislumbra a facilidade. Nós temos que estudar bem a equipe do CRB. A gente conhece vários jogadores que lá estão, não estão bem na tabela de classificação. Mas é um reinício de campeonato ainda. Tem um bom time. E um time que merece todo o nosso respeito. Por isso que a gente classifica esse jogo como de suma importância para nossas pretensões. Dentro de uma arrancada de quatro jogos que temos pela frente. Novidade que pode surgir é a estreia do volante Rodrigo Celeste. O último dos 16 reforços contratados no início da Série C. Todos que foram contratados aqui tem condições de estar na equipe titular. Então eu venho fazendo o meu trabalho. E assim que eu tiver a oportunidade, vou aproveitar e vou tentar agarrar. Para alcançar um bom resultado, o time ainda aposta na voz da arquibancada. Nós sabemos que no futebol a presença do torcedor. E principalmente o nosso torcedor, que é muito contagiante. Que é muito festivo. Que vem ao estádio, que torce, que vibra o jogo todo. Eu acho que isso pode fazer a diferença dentro de uma partida como essa. E assim que eu vou fazer a diferença dentro de uma partida como essa.